Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor, eis-me aqui Estou aqui pra te servir Fala comigo Quero sua voz ouvir E fazer sua vontade Senhor, eu vou orar Diante de Ti Vou me prostrar E aos Seus pés Vou me derramar Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor, transforma-me E me encha Da Tua presença Usa-me Para o Teu louvor E move-me Com Teu amor E faz de mim Um instrumento de valor Eu irei Aonde for Para adorar A Ti, Senhor Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor 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 Santo é o Senhor Santo é o Senhor